Sejam todos muito bem-vindos, você está no canal do Kinshapa Fishing, mais uma vez estamos aqui para fazer um teste de velocidade. Da última vez que eu fiz o teste de velocidade com o motor Koyama 3.6 HP, aconteceu um afundamento de polpa. O que é um afundamento de polpa? Vem para cá para eu te mostrar. Eu tenho um vídeo gravado aqui, desse teste, e eu vou estar colocando aqui no carro. O que é um afundamento de polpa? Aumentei a potência do motor, e aí o que aconteceu? Por conta da força do motor, da potência do motor, ele empurrou a polpa para baixo. Entrou água, isso aqui inundou, ficou cheio de água. Aí, o que é que acontece? Ele faltou, no caso, flutuabilidade de polpa. Aí, para aumentar essa flutuabilidade, eu coloquei um estabilizador. O estabilizador está aqui na frente. Vem cá. Estabilizador. Existem duas formas para você resolver isso. Eu poderia colocar um hidrofólio, tá? Um hidrofólio aqui atrás. Mas eu resolvi colocar o estabilizador. Por quê? Porque eu pesco também, muito em boca de barra. Tem muita onda. E é o que acontece? O motor acaba fazendo um pêndulo, e fica perigoso virar. Aí, ao invés de colocar o hidrofólio, eu coloquei um estabilizador. Eu vou estar instalando ele aqui, e eu vou fazer o teste com vocês, tá? O teste de velocidade. É muito prático, tá, gente? Só você vir aqui, ó. Estabilizador. Estabilizadores apertados. Essa câmera daqui vai estar gravando toda a ação, para mostrar se vai ter afundamento de polpa mais uma vez, e o comportamento do estabilizador com o motor. Beleza? Essa câmera daqui vai estar gravando a ação da frente até o final, comigo falando nela. E a GoPro, que está aqui, que eu vou colocar no boné, vai estar gravando em primeira pessoa. No caso, qualquer movimento que eu fizer, ela também vai estar gravando. Vamos ao teste? Música Pessoal, da última vez que eu fiz o teste com o motor Toyama 3.6 em meu caiaque, teve um afundamento de polpa. Aí, eu agora estou com o estabilizador lá atrás, como vocês puderam ver na abertura do programa, e agora a gente vai fazer o teste de velocidade. O primeiro teste de velocidade será na velocidade leve, e vamos ver o comportamento da polpa. Vamos aproveitar e ver também se existe alteração na velocidade. Velocidade leve, velocidade intermediária, equivalente a 50% da potência. Velocidade agressiva, no caso 70% da potência do motor, e a velocidade máxima que girava em torno de 100%. Que gira, então, de 100%. Nesse momento, a velocidade está em 8,5, 7,2, 6,4, 8,0. Então, aqui está na potência leve, está dando essa velocidade. Velocidade leve e a polpa não afunda, tá, gente? É uma velocidade muito boa e a polpa não afunda na velocidade leve. Vamos para a velocidade intermediária, no caso, a velocidade de 50%. Vamos lá? Está dando 10,3. 10,5. Eu vou permanecer um pouco nessa velocidade para ver o comportamento da polpa com o estabilizador. Eu já percebo que com o estabilizador, o caiaque fica muito reto, sem passar em ar. Ele segue uma trajetória, eu posso tirar a mão e ele não fica sambando. É um ponto positivo para isso e eu vejo que ele fica mais estável. Por enquanto, a velocidade, eu acredito que esteja equivalente dele, sem o estabilizador. Só que eu vejo também que existe um arrasto. Mas, por enquanto, está sendo bem satisfatório. Por enquanto, o comportamento da polpa está muito bom, não está afundando. Está uma velocidade boa, uma velocidade de 11, 11 km por hora. 10,7, 10,4, 10,5. Vamos para a velocidade agressiva, que no caso seria 70% da potência do motor. Vamos lá? Velocidade agressiva, 70% da potência. Não está entrando água, tá? E a polpa afunda bem pouco. E a polpa afunda bem pouco. Pessoal, percebam que a polpa não afunda tanto, mas entra água por conta dos dutos aqui, ó. Eu vou colocar, ver um jeito de não afundar tanto, porque a água que entra não é pelo fundo, porque o estabilizador ajuda muito na flutuabilidade. A água que está descendo, que está entrando no caiaque, é pelos dutos. Meus amigos, como vocês puderam perceber, a maior entrada de água não é nem pela polpa, e sim pelos dutos. Aí o que eu vou fazer? Como o caiaque tem esses tampões, eu vou colocar esses tampões nos dutos. E vamos ver o comportamento da polpa. Vamos ver se vai entrar muita água como estava entrando. Vamos lá? Pessoal, como eu descobri por onde estava entrando a água, Eu agora resolvi fazer o teste de velocidade máxima, a velocidade agressiva e máxima. Por que só agressiva e a máxima? Porque só na agressiva e na máxima é que estava entrando água pelos dutos. Então vou fazer, complementar com a velocidade máxima agora com os dutos e com o estabilizador com os tampões. Beleza? Está aqui já o GPS ligado, tá? No aplicativo Fishpoint. E agora a gente vai fazer a velocidade agressiva, que é 70% da potência do motor e a velocidade máxima. Vocês me acompanham? Vamos lá? Vamos para a velocidade agressiva. Vamos ver o comportamento da polpa. E vamos ver a velocidade que vai estar dando aqui. Vamos lá? Pessoal, está dando aqui 13.3, tá? Está muito boa a velocidade, 13.3. A polpa já não está entrando mais água, ó. Já tem pouco arrasto, então o desenvolvimento do motor já aumenta. Aqui está girando em torno de 13.2, velocidade agressiva, que é 70% da potência. 12.4, 12.3, 12.5. Vamos agora para a velocidade máxima. Vamos lá? Velocidade máxima. Pessoal, está uma velocidade muito boa, uma velocidade de 14.4, 13.4, 13.7. Tem o arrasto, o aumento do arrasto. Eu acredito que vai ser de fundamental importância que eu coloque o hidrofólio, porque o hidrofólio ele não vai ter esse arrasto, não vai aumentar o arrasto, a polpa não vai afundar tanto e não vai diminuir a velocidade, muito pelo contrário, vai aumentar. Queira que não, o estabilizador aumenta o arrasto, não afunda tanto a polpa, evita afundar a polpa, aumenta a estabilidade para quem vai pescar na boca de barra. Mas eu acredito que para aumentar a velocidade, eu tenho que colocar o hidrofólio.